A polícia é o falecido, meu pai, quando chega perto das eleições, os políticos começam a preparar os discursos, é? Andam dizendo que é despoio das eleições, vão lutar pelo povão que já vive em desespero, e que o dinheiro não vai mais faltar pro pobre, vão fazer que a boia sobe na mesa dos brasileiros, e andam dizendo que se forem elegidos, esse povo tão sofrido não vai mais se arrepender, que vão fazer novos planos, novas obras, ordenado logo dobra, quem votar neles vai ver, é mentira desses loucos. Anjinho só tem no céu, são políticos por roba, e no fim a gente já descobre de roubar o mundaréu, mas é mentira desses loucos, não mais coisa do que potro, são políticos por roba, e no fim a gente já descobre de roubar o mais que os outros. Vivo a farrear sem dar boia pras crianças, ninguém mais me dá confiança e a mulher vai me deixar, é mentira desses loucos, a família veve bem, abóbora, chuchu e mandioca, feijão preto com paçoca, lá no rancho sempre tem. Mas é mentira desses loucos, minha prenda me quer bem, mas como eu vivo o gambá, pra ela poder me aturar a velha e borracha também. Já, 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 já aguentau pão.